Vou chupar de novo Salve família MC aí que na voz certo vai segurando Ela chutou o balde, viu no auge Só de nave, quer voltar Agora é tarde, viu a tarde Os pano chato, sai pra lá Eu tô suave, fire night Gata fight, quer sentar Torpedo sentido ao baile Tão, 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 vamos acelerar Pousou nos mandrake Eu te falei que ia girar Agora que o bonde tá atrás de um rolezinho de nave Elas quer colar pó de pata suave Na gominha mó chave No alto da cidade Porque, ó, ó Ela chutou o balde, viu no auge Só de nave, quer voltar Agora é tarde, viu a tarde Chega os pano chato, sai pra lá Eu tô suave, fire night Gata fight, quer sentar Torpedo sentido ao baile Tão, 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 vamos acelerar Pousou nos mandrake Eu te falei que ia girar É agora que o bonde tá atrás de um rolezinho de nave Elas quer colar pó de pata suave Na gominha mó chave No alto da cidade Porque, ó, ó Ela chutou o balde Viu no auge Só de nave, quer voltar Agora é tarde, viu a tarde Os pano chato, sai pra lá Eu tô suave, fire night Gata fight, quer sentar Torpedo sentido ao baile Tão, 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 vamos acelerar Taca a macha na tigô Joga a bichona na pista Taca a macha na tigô Então vai, joga a bichona na pista Sorte, 157 Sorte de terrorista Anoiteceu na quebrada E eu já bolei o meu plano Foco vai ser do outro lado O resumo vai ser lá no banco Embadi a empresa Botei mó terror Dei voz de assalto O geral deitou E o gerente Foi gente com a gente Abriu o cofre Só nota Em cima de nota Vai dar bom Vou lançar a meiota O bagulho foi louco A cena foi foda E passou Até não dar tênis Se os coxas brotavam Vai se enroscar Eu tô de fura E ponto cinquenta Se os coxas brotavam Vai se enroscar Eu tô de fura Eu tô de fura E ponto cinquenta Eu tô de fura Eu tô de fura E ponto cinquenta Eu tô de fura Chega, chega MC Valentim, certo? Satisfação Então tipo como? 016, sertãozinho Ó, ó Independente do seu dia Tá ruim ou tá bem Tá bem Tá bem Te pegando barreiras Você consegue ir além Além também O dia clareou Mais uma vez Os maloqueiros Vai pra luta Porque é sofredor Passando dor e amor Na caneta e papel Pra que na sociedade Não sejam mais um réu Nós é favela sim Me diz o que é que tem Aqui na terra Ninguém é melhor do que ninguém O Deus que guia Eu te guiará também Faça por merecer Pra ir bem mais além Mudando as estatísticas De vida Mostrando que a favela Também pode vencer Mudando as estatísticas De vida Mostrando que a favela Também pode vencer Peguei pra te esquecer Hoje eu vou pro baile Tomar uma dose de Jack Ale Vou colocar os parceiros Pra dar peão de melhota Procurar qual que é o baile Procurar várias cocotas Então parte o final de semana Sexta-feira Tá ligado? Eu vou sacar É do Bucana Junto com os aliados Eu vou encostar Várias me feita Querendo encostar do lado Mas eu tô De quatro por quatro E o que? E dentro dela Virou foi motel Não quero saber de revoada Dentro dela foi o mel Quatro loira Fupai Dentro dela Virou foi motel Não quero saber de revoada Foi quatro loira Fupai Eu só tô de quebrada Toma E hoje eu peguei pra te esquecer 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 E aí 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 Pô pra nós família É o K4 da Zima, certo? Como assim? Ó Ó Ó Vulto das E mil Quem viu mentiu falar A cor das carenada Sabe nada Diz tá aqui num portão Quase subiu Joguei no cantinho da lombada Porque só falta azar E eu lembro do sufoco Que eu passei tentando me relacionar Não gosto nem de lembrar Sonho de se tornar um MC Se fez vários virar duvidar É Olha só como nós tá E se eu te contar tudo o que eu penso Os recalcados vão surtar Vai Vão surtar Vai E se eu te contar tudo o que eu penso As cretina vão querer mais Vão ficar pedindo mais É O futuro das E mil Quem viu mentiu falar A cor das carenada Sabe nada A cor das carenada Diz tá aqui num portão Paz E subiu Joguei no cantinho da lombada Foguete Só falta azar O foguete Só falta azar Eu passo em voadora No bairro da quebrada No toque da bicho Da nova mil cindada E quem me viu mentiu Para a cor das carenada Pega nada Desde menorzinho Apaixonado em robôzão Montado na magreira Imaginando um foguetão Tudo que eu sonhei hoje Passou realidade E na minha garubá E na minha garubá O meus brother de verdade Se os coxas brotam hoje Não pega nada não Qualquer coisa é só Tampar a placa com a mão Puxou, cortou, raspou Deixa ela beijar o chão Puxou, cortou, raspou E é só bololosão Então passei voador Lá no bairro da quebrada No toque da bicho Da nova mil cindada Pega nada É só pedrada violenta Invadiu pra mente É o NK, é o Valentim E tudo de repente É o funk consciente É o funk consciente Levada rara, menor, manda Que mó chavão Pega a levada direto do coração É rima na hora E nós também manda Bomba Hiroshima No mar e se espanta Bomba de Hiroshima No mar e se espanta É os menor com a sua voz Tipo a K, é Ratatá Só rimando consciente NK vai destravar Só rimando consciente NK vai destravar Vou passar, vou passar É pro meu parceiro É o RQ Então puxa vai funkeiro O rei chamou Cheguei daquele jeito Representou, representou Eu mando e puxo pro peitor Então segura que os moleques Hoje em dia tá de cura Dando mó trabalho Para a viatura Então segura que os menores Tá dando mó trabalho Lutar pra cima e pra baixo Passando voado Pra cima e pra baixo Passando voado Foco nos progresso Foco nos progresso Foco nos invejoso Que que é nosso regresso Maldito olho gordo Despausar de mim Cheguei assim ó Foco nos progresso Foco nos invejoso Que que é nosso regresso Maldito olho gordo Despausar de mim Vai por favor Depois fica estilamentando Porque Deus abençoou Se eu tô no veneno Ele fica suave Mas fica se mordendo Se eu passar de nave Se o progresso passou E você nem viu Subiu alto igual balão Ele subiu Subiu alto igual balão Ele subiu Subiu alto igual balão Ele sumiu Foco nos progresso Foco nos invejoso Que que é nosso regresso Maldito olho gordo Despausar de mim Vai por favor Depois fica estilamentando Porque Deus abençoou Foco nos progresso Foco nos invejoso Que que é nosso regresso Maldito olho gordo Despausar de mim Vai por favor Depois fica estilamentando Porque Deus abençoou É que nós é mandrake Chavoso ela sabe Tá suave Tá suave E no bololobo Onde atacou de nave Nova Tiger Breco baile Ela pousou Pousou nos mandrake Ultimamente O menor tá chave Com maldade a felina Quer fight Quer furar Porque eu tô de nave Viveiros é de azedeira Mó chave Tá suave Tá suave Chave da nave A Toyota já sabe É os draki É os draki Lufa Med Med No pulso Bulgari Vou de ep Peace on it Da Tchau 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 Tchau